Claro, a gente tem e a gente vai melhorar pra poder ser campeão. Pera isso aqui, Crevão. Eu posso levantar ou ele vem aqui? Não, levanta e só não anda muito, senão ele não consegue... Tá, Crevão, deixa eu te falar uma coisa. Gabriel Barbosa, você tava chorando? O choro é livre, bebê. Mas não fica tixi, não, aqui, ó. Vai fazer 20 anos. Olha o shake aí, o shake tá demais hoje. Ele tá que tá hoje! O homem tá embrasado. E hoje vai viralizar tudo o que eu tô falando aqui. Eu falei pro Tar, não edita nada, vai viralizar tudo. Tudo vai viralizar. Já tá viralizando a zoeira, olha aí, ó. Bota na tela, Bet Rich, olha lá. Olha lá. Ih, rapaz, falando em shake, ó. Shake Eduardo, jogador do Botafogo, passando na sua timeline nesse fim de tarde. Aí tipo, zoeira on, e ele jogou no on and on também. Maneira foto. Eu tenho uma roupa dessas. Ah, vocês já viram. Vamos pro próximo, a zoeira never end. Agora tem que aturar. Ah, Palmeiras. O Palmeiras. Palmeiras Store, que é a loja do... E tu lembra que tu avisou que ia ter a volta? Claro. Os caras sacaneavam. Claro. Agora tem a volta. Palmeiras Store, que é a loja do Palmeiras, agora com entrega internacional. É que o Flamengo entregando em 2019, né, a final, e agora em 2023, no Qatar e agora no Marrocos. Aí tem a entrega. Inteligente essa, né? Todo mundo vai entender, não. Pô, essa foi boa demais. Tem a galera que vai sofrer um pouco pra entender. Mas os entendedores entenderão. É, aí depois o cara conta pro amigo também. A próxima aí, ó. Ah, tá. Essa foi a mais comedida. O Vasco usou de levinho aqui, ó. Botou em árabe. Igual o Sheik Carlos Alberto. Eu queria fazer uma postagem em árabe. É, eles meteram no Miguel. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas eu só não fiz porque muita gente não entendeu. Mas tá lá. E nem você, né? Pensa que eu morei lá, pô. Você fala árabe então aí. Salam aleik. Leite com salame. Leite com salame? É. Que é isso, homem? Tem outras coisas que você fala em árabe também. É, 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 é. O que que é, André? Fala comigo, que esse moleque tá me desconcentrando. Ah, tá. Tem mais zoeira? Só botou isso? Pô, tinha uma que é uma música. O cara... O cara cantando uma música de... Eu não sei se é Be Deezer. Eu não conheço muito bem essas coisas. Mas o cara cantando uma música, fazendo uma paródia. Ó, e quem quiser se divertir mais, vai lá no meu Instagram. Se Alberto Underline Oficial. Entretenimento puro. Tem uma postagem maneiríssima lá. Entretenimento puro. Tá certo. De um supermercado aí. Tá certo. Bom... Você tem que patrocinar o Cali. Vocês sabem, né? O supermercado. Eu tô dando audiência pra vocês. Tá consagrando. Aqui tem muita gente mandando foto do mercado. É... Falando aí, ó. Manda o Carlinho mandar pros carros. Muita gente aqui no meu bolso. Enfim. Você é muito bem-vindo, tá? Supermercado. Mundial. Se você quiser, você tá aqui. É. Até porque... Ó. Mundial. Mundial. É. Né? É isso. Imagina você lá na frente com uma placa que eu tenho mundial assim apontando. Ó. Aí. Tá vendo aí? É isso aí. Tá vendo aí? Olá, jovens. Olha só. Assistiram. Se divertiram. Comentaram. Cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação. De compartilhar. E de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.